Eu sou Laís Ribeiro e vou te dar algumas dicas de skin care. Vamos falar da rotina skin care. Eu sempre faço esfoliação, eu faço limpeza de pele, o que ajuda bastante. Claro que tem hidratante e sempre, sempre colocar protetor solar. Isso eu acho que é o mais importante de tudo. O meu produto milagroso é dormir bastante e sempre me manter hidratada. Olha, foi boa. Olha, olha, olha.